Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu tenho uma pergunta do Jonas Rocha aqui, como anda a sua relação com o Romário se você jogasse hoje com sua atual experiência e vivência? Você evitaria o conflito com o Romário com relação à Braçadeira? Isso foi no Vasco? Foi no Vasco. Cara, acho que assim, o Romário foi um amigo lá atrás, muito vaidoso, egocêntrico, espero que ele não entenda isso como defeito. Acho que todo mundo é vaidoso, senão a gente não cortava cabelo. Fiz implante de cabelo, então também sou vaidoso. Você fez também, Roque? Fiz. Também sou vaidoso, egocêntrico, enfim. E com uma cabeça particular. Só que ele tem 5 anos a mais que eu e em algum momento lá atrás ele me ajudou muito. Foi muito legal pra mim. Chegou lá na frente quando a gente passou a ser concorrente. E aí é de tudo, de mulher, de título, de artilharia, de vaga na seleção. A gente passou a ser concorrente. A gente começou a ter conflitos. E quando a gente começou a ter conflitos, essa semana eu descobri também uma outra coisa legal que eu vou falar aqui pra vocês. E o cara que fala o que quer, fala o que pensa, né? Na história da abraçadeira, eu falei que o rei queria isso, né? Que era o Eurico. Ele falou, ó, então agora a corte está completa. O rei, o príncipe e o bobo. E eu descobri essa semana que o bobo não é o pior do castelo. Ele era o único que tinha direito a zoar o rei. E de falar a verdade. E falar a verdade, é. E não ser o rei. Então era uma figura importante. Enfim. Mas tô cagando pro príncipe, rei, bobo. E acho que isso foi me ferindo, foi me afastando. E, cara, hoje eu chego lá na praia, se ele fala, eu falo. Se ele não fala, também não falo. Eventos na casa dele, que já foi minha casa, né? Ah, é? Ele mora na casa que era minha. Eu não vou mais. Até porque eu tô morando aqui, mas não vou mais porque o egocentrismo atrapalha. É tudo girando em torno dele. E, cara, isso pra mim não dá, entendeu? Eu prefiro estar com os meus. Entendi. Que a gente vive em comunidade, em comunhão. Eu não sei, eu sou bom com as palavras. Em comunhão. A gente vive em sociedade. Sim. Sabe? É bom pra mim, é bom pra você, é bom pra ele, é bom pra todo mundo. Entendi. Entendeu? A conta veio e a gente divide. É. Enfim. Entendi. É isso que eu prefiro. Mas eu não quero, não gostaria de... Falar mal, acusar. Pra mim, ele lá, eu aqui, não mexe comigo, não mexe com ele. Tá tudo certo. Entendi. Mas a pergunta dele era se fosse hoje, você brigaria pela braçadeira? Não, não, não brigaria. Com a cabeça de hoje. Mas, ah, ah, não contei a história verdadeira, né? Nós tínhamos tido atritos antes da braçadeira, tá? Antes da braçadeira. Atritos, ele fez lá um bar, me botou sentado numa bola murcha. Eu fui perguntar a ele, ah, pô, tu pensa que é o quê? E aí a gente começou a ter atritos, ter birrinhas. Aí começou eu no Vasco capitão, ele no Flamengo capitão, eu joguei e fiz três gols, ele não fez nenhum. Começou aquela rixa que a imprensa sempre faz. É. Beleza. Quando teve, quando foi pra ter o Mundial, o Eurico sempre quis ter, quis botar o Vasco no patamar mais alto. Pra isso precisava ganhar o Mundial, porque o Flamengo tinha ganho em 81. Ele conseguiu fazer o Mundial, conseguiu que a final fosse no Rio, montou um time do cacete, não sei o quê, não sei o quê lá. Quando ele contratou o Romário, ele me chamou e falou, cara, testei o Viola, testei o Donizete, testei um monte de gente com você e não deu certo. Deixa eu contratar o Romário só pro Mundial. Que é uma coisa importante. Que é uma coisa importante pro clube, pra instituição. Ok. Teve o Mundial, todo mundo sabe como terminou, eu perdendo o pênalti. E ninguém tinha tido férias. E aí as férias, como é que foram as férias? Isso foi em janeiro, né? Janeiro. As férias foram fracionadas. Como fracionadas? Saiu um de férias, aí eu voltava a sair a outro de férias. Foi dando férias assim. De 15 dias, como eu perdi o pênalti, eu fui o primeiro a ir embora de férias. Aí eu fui pra Angra dos Reis, esfriei a cabeça. Quando eu voltei, tava lá o Romário. Aí eu fui no Eurico. Era só pro Mundial? Não era só pro Mundial? Aí ele, não, cara, eu não consegui contratar só pro Mundial, eu fiz três anos. Falei, então você fica com ele e eu saio. Eu tinha propostas, não quero, não quero, não quero. Aí foi a nossa grande briga. Ele falou, não dou, não vendo, não troco. Falei, o que você tem meu é um pedaço de papel. Mais nada, você não tem nada meu. Você não manda em mim. Não dou, não vendo, não troco. E aí ficou aquela guerra, eu não jogo, não jogo, não jogo. E aí ele combinou com o meu empresário. Fiquei um período ali sem treinar, sem jogar. Ele combinou com o meu empresário. Se ele voltar e jogar duas partidas, eu empresto ele. Tinha o São Paulo e o Santos, que acabei indo pro Santos. Tinha o São Paulo e o Santos que me queria. O negócio da Lazio, que era pra Itália, eles tinham contratado já o Claudio Lopes. O lance de você jogar era por quê? Pra poder ver? Ah, pra ele ganhar a queda de braço. Pra ter um negocinho tipo, eu ganhei. Eu ganhei. Tá. E aí, nesse meio tempo, eu consultei, consultei os advogados. Eu queria entrar na justiça pra ganhar o meu passe. E os advogados diziam, a lei Pelé ainda não era uma coisa como hoje. E os advogados diziam, cara, você ganha, mas você tem que ter um clube. Você ganha, mas você tem que ter um clube. Você tem que ter um emprego. Ele não vai dar o direito de você trabalhar sem você ter outro clube. E aí, o meu empresário fala, cara, volta a jogar. Volta a jogar. E aí, o Vasco perdeu em casa, pro Palmeiras. E já tinha o jogo de volta. E o Lopes era o técnico, que era muito meu amigo. O cara, volta, por favor, não sei o quê. Porque teve um espaço de tempo. Era Rio-São Paulo. Não era na semana seguinte. Aí, eu voltei a treinar. Aliás, eu tava treinando, mas tava treinando separado. Voltei a treinar com o grupo. Pra aquele jogo. Só que o Lopes foi fazer cateterismo. No dia do jogo, não era o Lopes. No dia do jogo, era o Alci. O Alci Portela. E era o Filipão, o técnico do Palmeiras. Me chamou lá. Pô, vem aqui. Caramba, fui lá. Quando eu cheguei no vestiário, na época se assinava ainda a súmula. Hoje não tem mais súmula. Hoje é eletrônica. Antes, eu assinava a súmula. Aí, quando eu vi na súmula assinado no nome do Romário, o nome do Romário na vaga de capitão, eu olhei pro Isaías. Mas, falei, o que que é isso? Porque eu era o capitão. Aí ele falou, ó. Ordem do doutor. Exatamente essa frase. E o Eurico Miranda. É. E o Eurico não tava no vestiário. Já sabendo que ia dar merda. Claro. O cara, então eu não vou jogar. Ele não tá cumprindo com a palavra dele. Entendeu a história? Claro. Tem um contexto. Não é só uma briga. Não. Não, é só uma briga de porra de ego. É, tô entendendo todo o contexto. Não é só uma briga de ego. É uma queda de braço, cara. Ele quis tirar a casquinha final. A cereja do bolo foi. Enfim, ele não tá mais aqui. Sim, eu entendi. Não quero estar aqui. Essa é a verdade. Tá. Hoje eu faria? Não. Hoje eu seria vaselina. É. Tá bom. Te amo. Joga aí. Sabe? E ia cuidar da minha saída. Exatamente. E aí eu fui pro Santos, entrei na justiça e ganhei. E o Vasco tinha me comprado. Um ano antes por 15 milhões de dólares. O grande problema da história toda, que eu acho, é a falta de responsabilidade com o clube. É. Aí o clube tá lá hoje, o Vasco tá hoje lá devendo 700 milhões e as pessoas não sabem da onde. É, vem de coisas passadas, vai acumulando, né? 15 milhões de dólares hoje, vezes 5, 45, 50 milhões de reais. Caramba, é? Tá entendendo? Jogados no lixo. É. Por falta de palavra. Isso é um caso só. Isso é um caso. É. Isso é um caso. Então, assim, não faria? A pergunta é essa. Faria ou não faria? Eu podia só falar. Não, não faria. Entendi. Mas eu acho que é bom contextualizar. Não, pra mim foi legal ter essa pergunta. Eu acho que vale contextualizar, porque senão parece que você é maluco. Ah, eu faço questão da faixa pela faixa. E não faço, e nunca fiz.